Alô pessoal, estamos aqui no SESI de alumínio, não conheci esse prédio, hein? Prédio maravilhoso, parabéns! Aqui está ocorrendo um show de talentos e neste show, homenagem para alunos que brilharam no FestiVoz, que foi em Sorocaba, e no SESI Dance em Campinas. Vamos conhecer aí esses alunos de talento? Música 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 E foi legal que eu entrevistei você também lá no SESI, e aí como é que foi também? Foi muito bem, né? Foi maravilhoso! O dance foi em Campinas e o voz foi em Sorocaba, então são eventos da mesma linhagem, mas distintos, né? Foram dois eventos distintos, mas foi maravilhoso, a gente tem muito conhecimento, é grandioso o evento, elas conheceram muitos artistas, elas se desempenharam, elas ficaram muito bem sozinhas, e assim, é muito gratificante. Obrigado pelo convite, e eu fiquei feliz com a sua performance ali na hora da foto, hein? Ah, então, é o carinho delas, porque a gente fazia isso lá no evento, elas me chamavam e eu fazia, e elas quiseram que eu fizesse a mesma coisa. E a gente aprende, se você quiser alguém, tem que confiar, confie em seu mesmo, quem acredita sempre alcança. Ah, e aqui está a Luane. Eu falo Tejo ou falo Tejo? Pode ser Tejo mesmo. Mas normal é Tejo. É isso, é, a gente costuma Tejo. Ah, mas lembra Fernando Pessoa? Família portuguesa. Ah, olha, é igual se fosse uma família brasileira que tivesse o sobrenome Tietê, não seria isso? É verdade. É, todos os rios, o Tejo, o Tejo é um rio fantástico, mas o mais bonito mesmo é o que corta a minha aldeia. A gente tem que valorizar as coisas locais, como vocês estão fazendo hoje aqui, né? É verdade. Estamos fazendo aí um show de talentos pra galera. E me diga uma coisa, como é que foi a organização desse show de talentos, que na verdade também é uma homenagem? Nossa, foi... a gente estava com essa ideia faz um tempo já, sabe? Era pra ter acontecido antes, mas aí por questões de festa junina e tal, acabou atrasando um pouco, né? Mas a satisfação de poder mostrar os talentos da escola, valorizar o pessoal que foi até a final, né? Do festival do SESDANCE, né? Semifinalistas também, não tem comparação, sabe? Então a gente tem que mostrar nossos talentos, né? Tem que valorizar. E é bem legal, porque vai incentivar. Tivemos dois grupos de dança e um grupo musical. Com certeza, nesse show de talentos aí, vai aparecer mais gente pro ano que vem. Com certeza, acho que eles vão se interessar, vão se animar, né? Vão olhar assim, nossa, ano que vem quero estar lá. E cada vez mais isso vai fomentar mais talentos aparecerem, né? E eu gostei a homenagem dos professores ali. Você viu que legal? A gente tentou assim, do nosso jeitinho, né? O importante é a mensagem, né? Valeu, parabéns. Obrigada, valeu. Valeu, parabéns. Valeu, parabéns. Valeu, parabéns. Valeu, parabéns. Música Crescer e voar pra iluminar as trevas frutas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor pra ser um ser vistal de um samurai Atrai, mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Atrai, atrai, atrai Atrai, atrai, atrai Banda Acorde do Sesi Alumínio Música 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 Música